No intuito de levar até você a notícia com responsabilidade e com credibilidade, nós estamos aqui para conversar com o Major Ricardo, ele que é o comandante do 19º Batalhão. Major, quais são as informações a respeito das ocorrências das últimas 24 horas? Nós tivemos aí pequenas ocorrências na cidade, mas na parte da noite, por volta das 19 horas, nós tivemos aí uma tentativa de homicídio, um interno aí, que estava voltando aí para o sistema prisional. E aí atentaram contra a vida do mesmo, um possível acerto de contas. O mesmo foi socorrido e foi levado até o hospital aí da cidade de Peritoró. No mais, tudo transcorreu dentro da normalidade. As ocorrências que chegaram até o conhecimento da Polícia Militar foram dentro aí do esperado aí para um dia de terça-feira. Segundo informações, ele foi alvejado com quatro tiros nas costas, né? Mas aí fica aquela mensagem para a nossa cidade a respeito desse final de ano que, de certa forma, em todos os lugares, começa a ter um pouquinho mais de crime. Posso falar dessa forma, Major? Eu posso dizer de aumento de ocorrência, em todo local. Final de ano, isso aí é normal ter um aumento de ocorrências. A Polícia Militar vai se desdobrar aí, juntamente com a Polícia Judiciária, a Polícia Civil, para poder trazer segurança para o cidadão. Agora, as pessoas que têm vida duvidosa, que se metem no mundo do crime, aí fica complicado, né? Essa situação. A gente não sabe a que hora, em que local, em que momento irá acontecer aí um acerto de conta entre essas pessoas. Isso aí será investigado com a Polícia Judiciária. A Polícia Judiciária, com certeza, irá abrir um procedimento aí, um inquérito policial para investigar o crime. O cidadão de bem, ele pode ficar tranquilo. Informe se estiver sentindo alguma ameaça, informe se estiver aí precisando da presença da Polícia Militar, da Polícia Civil. Entre em contato conosco. Se vier alguma atitude suspeita, também informe as polícias. Nós estamos aqui para dar total apoio. Contamos com o apoio da comunidade. Nós já estamos montando aí o planejamento aí do policiamento de final de ano e contamos com o apoio da comunidade.